Doutor Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, senhor. Agora estou te vendo. Doutor Rodrigo, tudo bem? Doutor Rodrigo, nós somos advogados constituídos pelo ex-presidente Lula em algumas ações penais que tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba. E a minha... é a primeira vez que estamos nos falando e eu gostaria, se possível, de podermos fazer esse contato registrado aqui por um notário, na verdade um escrevente, o Felipe Rafael Gomes, que ele pudesse, se o senhor estiver de acordo, registrar essa nossa conversa numa ata notarial com o objetivo de esclarecer as contribuições que o senhor poderia dar para apuração da verdade dos fatos, uma vez que o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba não está permitindo que haja o seu depoimento tanto na ação penal como no incidente de falsidade que nós apresentamos. Então, o meu objetivo seria levar aos autos elementos que possam mostrar tanto ao juiz como ao tribunal que a sua palavra, o seu depoimento é relevante para esclarecer a verdade dos fatos. Sim, não tem problema. Podemos fazer, sim, doutor. Está certo. Estou à disposição. Está certo. Eu agradeço, eu agradeço muitíssimo. A coleção está falhando um pouco, a gente está chegando atrasado, não sei como está chegando para vocês aí, mas... Aqui está chegando muito bem. Aqui, tanto em termos de áudio como de som, nós estamos ouvindo muito bem. Se o senhor, por acaso, se tiver algum momento em que a nossa conversa tem algum problema com a transmissão... Eu aviso. Isso, está ótimo. Doutor Rodrigo, eu queria, na verdade, iniciar perguntando sobre a sua situação jurídica. Ao que eu acompanhei na imprensa, o senhor é, hoje, na Espanha, uma testemunha protegida, seria isso? Não, na Espanha não. Na Espanha eu tive o processo de extradição, a extradição foi negada e, enfim, o Brasil não remeteu ainda ao processo, até onde eu sei, e existe aqui uma investigação que começou a partir da negativa da extradição, onde eu estou colaborando, prestando todas as informações dentro do possível. Está certo. E em relação... Com a Espanha, com a Espanha, né? Perfeito. Agora, o senhor também já teve a oportunidade de prestar depoimentos em diversos procedimentos que tramitam aí em alguns países, correto? Correto. Eu tive com Andorra, eu tive com Andorra, tive com... 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 Com Ador, hoje mesmo, tive com Adorra, foram diversos países já. Estive também com Suíça, de diversos países. E todos aceitaram... Estados Unidos também. Todos esses países aceitaram receber as suas contribuições para o esclarecimento da verdade dos fatos. Sim. Hoje, por exemplo, é a terceira rogatória que eu atendi do Equador. Correto. Aqui no Brasil, doutor Rodrigo, nós tentamos o seu depoimento perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba em três oportunidades. Na primeira vez, nós fizemos o pedido nos autos da ação penal nº 5063130, dígito 17, de 2006.4047000, baseados em algumas reportagens que foram veiculadas aqui no Brasil, nas quais o senhor prestava aqui contribuições sobre alguns fatos, a primeira delas é a reportagem do dia 13 de agosto de 2017, da Folha de São Paulo, quando o senhor falava sobre a questão de documentos utilizados pelo Debrecht. Outra reportagem do dia 27 de agosto, quando o senhor falava a respeito da contratação de advogados para auxiliar num eventual acordo de colaboração. E depois, uma outra reportagem de 29 de 8 de 2017, também da Folha de São Paulo, quando o senhor também prestava esclarecimentos. No entanto, o juiz desta Vara Federal negou, nesta ocasião, o depoimento do senhor, dizendo o seguinte, que apesar de Rodrigo Tacla Durant ter, pelo menos em cognição sumária, prestado serviço de lavagem de dinheiro ao setor de operações estruturadas... O senhor está contando. Desculpa, vou repetir. A fundamentação aqui do juiz para negar a sua oitiva seria que uma pessoa, eu estou lendo textualmente aqui, pessoa envolvida em cognição sumária, em graves crimes e desacompanhada de quaisquer provas de corroboração, não é digna de crédito. Então, eu gostaria, na verdade, tendo em vista esta colocação, que o senhor pudesse nos dizer se efetivamente esta realidade aqui, se a palavra do juízo corresponde à realidade, ou se o senhor teria condições de prestar esclarecimentos notadamente no que tange a documentos... Cortou? Está cortando. Ah, eu vou... Será que é melhor chamar de novo? O senhor está me ouvindo novamente? Agora sim, mas está falhando muito. Ah, é? Será que é o Wi-Fi? Pode ser, pode ser. Eu vou tentar repetir aqui a questão. Eu dizia que o juízo negou a sua oitiva sob o fundamento de que o senhor não teria nenhuma prova de corroboração e, segundo ele, aqui textualmente, não seria digna, pessoa digna de crédito. Eu gostaria, na verdade, de fazer um paralelo com essa situação que o senhor acabou de narrar. Quer dizer, em outros países o senhor está tendo a oportunidade de prestar depoimentos e esclarecer a verdade dos fatos, não é mesmo? Sim, eu tive a oportunidade de prestar esclarecimentos e colaborar com diversos países. O Brasil, na verdade, eu recentemente tive a oportunidade na CPMI. Com relação ao que o juízo declarou, eu prefiro não comentar, até porque eu vou estar entrando em uma discussão que não deveria existir porque ele está aí, ao meu entender, cometendo um pré-julgamento. Correto. Nós tentamos... E eu como advogado também... Esse tipo de primeiro pré-julgamento é imposto. Segundo esse tipo de pré-julgamento com cognição sumária, ele é meio... É um tanto quanto dúbio. Correto. E esse posicionamento, depois, foi reiterado em duas ocasiões nos autos de um incidente de falsidade que nós apresentamos questionando a idoneidade de alguns documentos que foram apresentados no processo de colaboração de alguns ex-executivos da Odebrecht e também no acordo de leniência que foi firmado por essa empresa. Aqui, é que eu acho que o senhor poderia, como testemunha, prestar relevantes esclarecimentos. Sim, na questão do acordo do banco, eu cortou, doutor. Isso. Aqui, nesse incidente de falsidade, nós estamos discutindo a idoneidade de certos documentos que foram apresentados por executivos da Odebrecht em acordo de colaboração e também em acordo de leniência firmado pela Odebrecht. Nós estamos questionando a idoneidade, notadamente, de documentos que dizem respeito ao minebank antigo. O senhor acha que devemos tentar reconectar? É. Vamos tentar reconectar. A imagem está. Eu vou tentar chamá-lo novamente, então. Eu vou ligar de volta. Tá bom. Ou vocês me ligam, como quiser. Pode me chamar. Tá bom, eu vou chamar novamente. Eu chamo. Tá bom. Tá. Estava... Ele não estava ouvindo, estava... Melhorou? Eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. O senhor me ouve bem? Sim, agora sim. Está bem melhor. Ah, ótimo. Eu vou só fazer, então, uma recapitulação. Vamos na última. Isso. Ou quiser que do começo também... Eu, na verdade, eu, na verdade, dizia que nós tentamos, em três oportunidades, ouvir aqui o senhor como testemunha numa ação penal em que o ex-presidente Lula é acusado nessa ação penal. E o objetivo principal pelo qual nós arrolamos o senhor era prestar esclarecimentos, contribuir para a apuração da verdade, dos fatos, notadamente em relação a documentos que foram apresentados durante processos de colaboração premiada de ex-executivos da Odebrecht. E também no acordo de leniência feito pela empresa. Há um incidente de falsidade que nós aqui apresentamos e que ele tem por objeto documentos do Minebank Antigua, dentre outros. Então, eu queria saber se o senhor teria aqui condições de prestar esclarecimentos a fim de apurarmos a verdade dos fatos, porque nós vamos insistir na sua etiva. É necessário, efetivamente, ao nosso ver, apurar a realidade dos fatos. Então, eu queria, se o senhor pudesse nos dizer, se o senhor se sente em condições de prestar depoimento como testemunha, notadamente, para esclarecer fatos relativos a esses documentos. Só recapitulando para que eu dê uma cortada. Se eu tenho condições de auxiliar nos documentos, nos documentos relativos ao Minebank e do sistema Drauzio. Isso, exatamente. São documentos que são objeto de um incidente de falsidade. Se esses documentos são relativos ao sistema Drauzio, que era a intranet da Aldebrecht e ao sistema do banco, propriamente dito, do Minebank, tenho condições, sim, dependendo dos documentos, claro, e informações que são pertinentes a isso. Claro. Eu acompanhei o depoimento do senhor perante a CPI da JBS e, naquela oportunidade, o senhor fez algumas colocações a respeito de extratos e documentos que foram emitidos pelo Minebank Antigua. O senhor levantou a possibilidade de documentos relativos a esse banco serem falsos ou terem sido manipulados. É isso mesmo, doutor Rodrigo? Sim. No caso da denúncia do presidente Michel Temer, que os extratos foram aportados pelo ex-procurador Rodrigo Janot, do poder geral, como envolvia meu nome, eu tirei interesse e procurei tomar conhecimento desses documentos. Então, na página 73 da denúncia do presidente Michel Temer, ele diz expressamente que tais extratos foram, tais documentos foram obtidos junto ao sistema Drauzio. Drauzio. Entretanto, de conhecimento das autoridades brasileiras e em geral, que o sistema Drauzio e todos os servidores que estavam nesse data center na Suíça, foi bloqueado em março de 2016. Esses documentos que foram juntados pela Procuradoria Geral, no caso dessa denúncia, por exemplo, eles têm data de emissão de 2017, ou seja, primeiro, não haveria como esses documentos serem aportados ao sistema depois do bloqueio. Então, isso daí me chamou a atenção, eu pedi para fazer a perícia, e se concluiu que, de fato, o sistema foi manipulado antes, durante e depois do bloqueio pelas autoridades, em março de 2016. E há outros, há outros inquéritos também, do próprio, que eu também tive acesso a documentos, do deputado Pedro Paulo, também, no mesmo caso, são documentos que foram adulterados e aportados também ao sistema. Correto. O MindBank... No meu entender, doutor, a partir do momento que se violou o sistema, as provas que estão ali são viciadas. Correto. Apenas para esclarecimento, doutor Rodrigo, o MindBank Antigua era um banco operado pela Odebrecht. É correto isso? Era um banco da Odebrecht? Operado pela Odebrecht. Sim, sim. As pessoas que ali estavam trabalhando, à frente do banco, que, na verdade, é o senhor Vinícius Borim, o senhor Luiz França, o senhor Lívio Rodrigues, o senhor Marco Bilins, que esses apareciam como acionistas de fato e direito do banco, eles já tinham relação anterior com a Odebrecht e junto com os executivos, o Luiz Eduardo da Rocha Soares e o Fernando Migliatti. Esses dois também eram sócios do banco, entretanto, não apareciam em razão do vínculo para a empresa. Certo. O senhor sabe, saberia... Eu queria só deixar claro, doutor. Claro. Essas informações que eu tenho, eu as obtive no meu trabalho como advogado, Então, não tem efeito prático de participação nenhuma, eu soube disso depois de iniciar a Lava Jato, já no meu trabalho de advogado, fazendo as avaliações de riscos jurídicos, etc, internas, antes de passar aos advogados externos. E, na verdade, é um pouco... Para mim, é um pouco difícil fazer isso, porque não é do meu agrado por tratar as situações de sigilo profissional. Entretanto, eu fui acusado injustamente pela empresa e eu estou afastando o sigilo profissional nos termos do Código de Ética, que soube isso muito bem, porque é necessário fazer minha defesa e esclarecer os fatos. Ainda que, como testemunho nesse processo, o senhor está pedindo as informações, ao esclarecer, eu também faço os conhecimentos de quantas avaliações foram feitas injustamente. Correto. Perfeito. O senhor sabe dizer se quem operava... Na verdade, o sistema do banco MindBank, se era operado por uma mesma empresa... Caiu? Caiu? Caiu. Entrou a chamada junto. Exato. Está bem? Está bem, está bem. Estamos aqui ouvindo, a imagem está boa e o som também está bom. Eu estava, na verdade, perguntando se o senhor tinha conhecimento, tem conhecimento, de que o sistema do MindBank Antigua seria operado por uma mesma empresa ou uma mesma pessoa que também operava sistemas como o Droses, da Odebrecht. Doutor, quando eu comecei a trabalhar na Odebrecht em 2011, eles já haviam parado de trabalhar com o AOAB, que é o antigo AOESIS Bank. Então, na verdade, eu nunca vi, não conheço os extratos e o sistema do antigo AOESIS Bank. Entretanto, eu não acho que seja a mesma empresa, porque a empresa que administrava o sistema do banco é a mesma que administrava o Droses, que é do Paulo Sérgio Rocha Soares, que é irmão do Luiz Eduardo Rocha Soares. Embora essa relação aí deles, com os acionistas do Milo Bank, com os dois diretores da Odebrecht, fosse anterior já, desde o tempo, inclusive antes do AOB operar para a empresa, eu acho difícil que no caso do AOB tenha sido a mesma empresa para o Paulo Sérgio, a prestar o serviço de TI para o banco. Porque, no caso, lá o banco, até onde eu sei, tinha um acionista, que era de antigo, um dono, e essas pessoas, o Vinícius Borim, o Luiz França e o Marco Bilinski, eles eram, até onde eu sei, eles eram funcionários do AOB. Então, eu não acredito que, eu não tenho conhecimento, também não acredito que seja a mesma empresa. Na verdade, acho que houve um problema de conexão, porque eu estava me referindo ao MindBank, exatamente isso que o senhor respondeu, quer dizer, em relação ao MindBank, havia realmente a coincidência de gestão de sistemas por uma mesma empresa que administrava o Droses. Sim, a mesma empresa, a mesma empresa estava no mesmo data center. Correto. E, doutor, outra coisa, são dois sistemas, o Drauzio é um sistema, o sistema do banco é outro sistema. Mas a mesma empresa ou a mesma pessoa... Mesmo administrador de TI. Correto. Isso significa, então, que a Aldebrecht tinha controle em relação aos extratos e documentos relativos ao MindBank antigo. Tinha controle em relação ao... Aos extratos e documentos relativos ao MindBank antigo. Sim, sem dúvida. A Aldebrecht tinha controle, era a mesma empresa de TI, que é do irmão do Luiz Eduardo Rocha Soares. E mais, no momento oportuno, porque eu tenho uma investigação contra mim aí que ainda não terminou. Claro. Mas eu tenho a perícia, eu não apresentei a CPMI porque não achei que fosse o caso, mas... E também porque não estava pronta, ela acabou ficando pronta depois. Mas eu tenho a perícia, o sistema do banco em si foi fraudado também, antes do bloqueio do Drauzio. Ele foi fraudado para se impossibilitar o tracking do dinheiro. E mais, para permitir que o dinheiro fosse desviado. Atendeu a dois interesses. Ao interesse de quem desviou o dinheiro e ao interesse da empresa, que não tinha interesse, que tinha interesse naquele momento em que não se chegasse à conclusão de origem e destino dos recursos. Então, as transferências internas do banco foram fraudadas dentro do sistema. E eu consegui provar isso numa perícia, porque, ao contrário do que dizem, as minhas contas e contra gosto da Odebrecht, as minhas contas das quais eu recebi honorários nesse banco, eu sempre as declarei. Então, eu usei na minha vida normal o extrato do banco, apresentando inclusive autoridades. Então, eu tinha extratos em meu poder antes da fraude e posterior à fraude, na qual eles mostram que determinado tipo de movimento foi adulterado, para não permitir esse tipo de identificação. Correto. O senhor sabe se, por exemplo, contas internas do banco foram adulteradas, apagadas? Sim, isso também houve. Isso também houve. No caso, são duas situações. No caso que eu pedi para fazer a polícia, ela comprova que as transferências internas foram fraudadas. Esse tipo de movimento foi fraudado. Agora, sobre a questão que o senhor perguntou, de contas que foram apagadas, criadas, etc. Criadas, eu não tenho conhecimento. Mas apagadas, sim. Existe o caso de uma conta vinculada a um assunto do Panamá, da qual, inclusive, saltou na imprensa num relatório da Polícia Federal, que é uma conta da empresa chamada Poseidon, que destinou-se a pagamentos de uma pessoa próxima ao atual presidente do Panamá. e é num inquérito, se não me engano, num inquérito, alguma coisa assim, relacionado, inclusive, aos administradores do sistema. Na máquina deles foi encontrada essa conta. Entretanto, quando você vai na delação do banco, o banco não relata a existência dessa conta. E, na verdade, na ocasião, eles apagaram a conta, porque essa pessoa teve problema de investigações com a FBI. E, para evitar, eles sumiram com a conta. E, pelo que eu li também nas declarações, por exemplo, o próprio Olívio Rodrigues, ele diz que esse expediente também foi feito no AOB pelo Marco Bilinski, para poder sair com o dinheiro do banco. Então, eles apagaram contas para poder sacar em xeque. Perfeito. Foi o que o Olívio declarou. Então, quer dizer... Mais ou menos o mesmo expediente. Correto. E o senhor, na verdade, está fazendo também uma perícia que vai demonstrar essas afirmações. Cortou, doutor. Eu perguntei se o senhor, então, inclusive está fazendo uma perícia que vai corroborar essas afirmações que o senhor acaba de fazer. Sim, eu fiz a perícia dos meus distratos, que são originais, eletrônicos. E está comprovado que veio do sistema do banco e que houve essa adulteração. Correto. No depoimento que o senhor prestou também à CPMI da JBS, o senhor falou sobre problemas no Mind Bank Antigua. Tanto de falsificação de documentos, que é esse problema que o senhor já colocou, e também em relação à manipulação de lançamentos. Por exemplo, constaria no sistema que o valor foi destinado à pessoa X, quando, na verdade, esse valor teria sido apropriado por executivos da própria Odebrecht. Também existe... Há situações como essa? Cortou um pouco a pergunta, eu vou repetir para ver se eu entendi correto. A pergunta é se houve adulteração no sistema, no Drauzes ou MyWebDay. Não, na verdade, eu estava me referindo ainda ao banco, desculpa, aos sistemas da Odebrecht, ao Drauzes ou MyWebDay. E aí, eu verificando o depoimento do senhor, eu vi que o senhor falou sobre falsificação de documentos e também sobre manipulação de lançamentos nesses sistemas. Então, por exemplo, pode haver registro de que um valor teria sido destinado a uma pessoa X, quando, na verdade, foi apropriado, eventualmente, por executivos da própria empresa. É possível cogitar-se também em situações como essa? Isso já foi até admitido pelo próprio Rogério Araújo, acho que no seu depoimento judicial ou acordo, mas, na verdade, ficou claro que ali houve um desvio de 6 milhões de dólares que acabou caindo numa conta dele. Para esse dinheiro ter saído, ele teve que ter sido lançado e autorizado. E, evidentemente, que ninguém lá iria autorizar se fosse a ele. E isso acabou chegando à conta dele. Então, isso indica que os dados que foram inseridos no sistema foram manipulados por quem os colocava, né? Correto. Vamos dizer assim, ele precisava pagar um, pedia dois, pedia três. Daí mandava pagar. Correto. E eu também observei no depoimento que o senhor prestou na CPMI, que o senhor teve contato com algumas autoridades brasileiras, especialmente da Força-Tarefa Lava Jato. E que, em determinados momentos, o senhor teria constatado uma espécie de direcionamento das conversas mantidas, a fim de que a narrativa atingisse determinadas pessoas pré-indicadas ou pré-estabelecidas. O senhor efetivamente constatou esse tipo de situação? Sim, sim. Inicialmente, me perguntaram se eu tinha alguma informação sobre pessoas de forma privilegiada. O que já não entendo muito bem, eu entendo, se eu tivesse espontaneamente falado, bom, aí sim, eles deveriam chamar os procuradores competentes para esse tipo de assunto. Entretanto, não. Eles perguntaram e, na reunião seguinte, já veio o senhor Marcelo Miller, ex-procurador, que trabalhava na parte de fórum privilegiado, segundo eles, Brasília, e o doutor Sérgio Bruno. E quem colocou, na verdade, a questão, sugeriu nomes, etc., naquele sentido, foi o ex-procurador Marcelo Miller. Correto. Doutor Rodrigo, eu, como eu disse no início, é a primeira vez que nós estamos conversando e eu percebi na sua narrativa, durante a CPMI lá da JBS, que há uma situação de, inclusive, perseguição a familiares do senhor, houve necessidade até mesmo de mudança para o exterior de alguns familiares do senhor, eu gostaria de saber se, a despeito dessa situação, se o senhor efetivamente estaria disposto a prestar um depoimento como testemunha nas ações penais, como testemunha que nós, da defesa do ex-presidente Lula, pudéssemos indicar. O senhor teria essa disponibilidade? O senhor entende que teria condições de contribuir para a verdade dos fatos? Cortou um pouquinho, seria se eu tivesse, se eu tenho a disponibilidade de fazer um depoimento ao juízo como testemunha no caso do processo do ex-presidente Lula? É, na verdade, eu vou repetir, eu constatei no seu depoimento à CPMI, que o senhor narrou, inclusive, que há uma perseguição em relação a familiares do senhor, houve a necessidade até mesmo de mudança para o exterior, quer dizer, a despeito dessa situação toda, o senhor teria disponibilidade para ser ouvido como testemunha em uma ação penal que tramita na 13ª Vara Federal de Curitiba? Sim, por videoconferência ou por uma carta rogatória, aqui na Espanha, sem problema algum. Correto, inclusive, o senhor teria essa disponibilidade? Eu atendi, eu fui testemunha, me chamaram para testemunha em assuntos que, do Equador, por exemplo, hoje, que eu não tinha o menor conhecimento, e eu fui, atendi, expliquei que não tinha o conhecimento, não podia ajudar, mas no caso aí das suas perguntas, eu entendo que é pertinente. Perfeito. Eu, na verdade, eu acho que nesse primeiro momento, doutor Rodrigo, seriam essas as colocações que eu gostaria de fazer ao senhor? Pois não. Só me interrompendo, eu tomei conhecimento pela imprensa do seu terceiro requerimento para que eu fosse ouvido como testemunha, e também acompanhei e li pela imprensa que uma das razões da qual foi indeferido o seu pedido foi pelo que eu, porque o juízo de Curitiba, a 13ª vaga de Curitiba, não tem conhecimento do meu endereço, do meu paradeiro ou qualquer coisa do gênero. Não é? Exatamente. Foi feita essa colocação também. Primeiro, com todo o respeito que o juízo merece, e eu como advogado não quero deixar isso de lado nunca, eu respondi a um processo de tradição, do começo ao fim, compareci a todos os atos, atendi a mais de sete advogatórios de países diferentes, sempre eu fui localizado. O meu endereço na Espanha é o endereço da minha família há mais de 20 anos. Está no meu documento de identidade, que faz parte do meu processo de tradição, que o juízo da 13ª vaga de Curitiba, com certeza tem cópia. O Ministério do Grupo também tem cópia. Isso chega a ser tão estarrecedor, que no dia 4 de dezembro, aqui em Madrid, a Procuradoria do Paraná encaminhou um pedido, uma carta rogatória, para a Espanha, para me ouvir, na qual os procuradores do Brasil, o Sr. Rogo, o Sr. Poço Bom, o Sr. Orlando Martelo, não me lembro qual era o terceiro que constava, se comprometiam a vir a Madrid para tomar o meu depoimento no dia 4 de dezembro. Eu fui à audiência nacional para atender a essa rogatória do Brasil na semana passada, dia 4. Entretanto, os procuradores não vieram. Então, quer dizer, eles não só têm conhecimento de onde, do endereço que o Sr. reside aí em Madrid, como também chegaram a pedir a sua oitiva. É óbvio que sim, é óbvio que sim, porque eles mandaram uma rogatória para que eu fosse ouvido. Está certo? Eu compareci e eles não compareceram. Isso foi dia 4 de dezembro. Provavelmente a Espanha já devolveu a rogatória atendida. Eu compareci. E eles não compareceram, não tiveram interesse em ouvir o Sr. E tantos quantos vierem, eu vou comparecer. Evidentemente, só não vou atender as ilegais, porque há uma aí que é uma tentativa de citação, em pena de revelia, etc. que, pelo decreto da cooperação mútua penal entre Brasil e Espanha, não se pode fazer esse tipo de rogatória, atender esse tipo de rogatória com sanção ou com minação, ou cominações. Tem uma aí que ainda não chegou, não sei se vai chegar, mas, pelo visto, saiu, não parece. Está certo. Dr. Rodrigo, eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Repito que há, por parte da defesa do ex-presidente Lula, o maior interesse em ouvir os seus esclarecimentos, aprofundar essas questões que nós tratamos aqui, em um eventual depoimento judicial. Eu sei que o senhor, como advogado, tem os limites que o Código de Ética, a legislação impõem ao senhor, mas, dentro das possibilidades, dentro daquilo que seja possível, nós vamos, aqui no Brasil, insistir para ter o depoimento do senhor, a fim de apurar a verdade dos fatos. Perfeito. Eu estou à disposição, seja por rogatória ou de outra forma. No caso, tem que ser rogatória, eu acredito, mas, da forma que seja, eu estou à disposição. Está certo. Eu agradeço muito aqui a sua atenção, e também aqui, em nome dos demais colegas advogados, eu acho que podemos dar por encerrada essa primeira conversa, sem prejuízo, eventualmente, de voltarmos a falar e também de ficarmos à sua disposição, se o senhor tiver alguma informação relevante a respeito desses temas que nós tratamos aqui. Está bem, está bem. Eu posso, se achar conveniente, os documentos que eu encaminhei à CPMI, eu posso encaminhar, os que não são pessoais, encaminhar ao doutor, se for do seu interesse. Claro, tudo que o senhor puder, se o senhor tiver... Inclusive, a nova perícia, que ficou pronta ontem, que é relativa ao sistema do banco, essa não foi encaminhada à CPMI, se for do interesse, eu encaminho ao doutor também, não tem problema. Eu teria maior interesse, repetindo, tudo aquilo que o senhor achar que é possível nos encaminhar de informações que estejam dentro daquilo que o senhor entenda possível, respeitando toda a questão do sigilo profissional que o senhor tem que observar como advogado, nós gostaríamos muito de receber esse material. Está bem. Eu vou preparar e... Eu não tenho contato, porque é a primeira vez que nós falamos, mas o pessoal aí, acho que do cartório, que me contatou, eu passo o contato com o senhor e fazemos isso. Está certo. Eu agradeço, então, muito mais uma vez e podemos dar por encerrada aqui a nossa conversa. Obrigado e um bom dia para o senhor. Está bom. O senhor também. Um abraço. Obrigado. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL